Olá, eu sou o José Cláudio Casale e eu estou aqui com o Marcelo Negrão para falar para vocês um pouco mais sobre o congresso do American Association for Cancer Research Annual Meeting 2019, trazendo um pouco das novidades para vocês. Marcelo apresentou ontem um trabalho desenvolvido por ele lá no MD Anderson, junto com o grupo, e eu queria que o Marcelo você falasse um pouquinho para a gente dos seus resultados. Claro. Então, assim, era um trabalho que é uma iniciativa bem grande dentro hoje da instituição. Ela é uma... acho que todo mundo conhece, mas assim, o Lang Moon Shot, né? Então, que é aquela iniciativa do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né? E foi uma corte prospectiva que foi montada de 150 pacientes com câncer de pulmão, estadio inicial. E a ideia de ser estadio inicial é que esses pacientes iriam ser ressecados cirurgicamente e teriam muito tecido disponível para uma plataforma com múltiplas análises. Todas as não pequenas células incluem aderno, espino? Não, assim, câncer de pulmão. Então, estadio inicial, paciente que foi para cirurgia. Então, assim, é claro que a maioria dos pacientes, você pode imaginar que são não pequenas células, né? A maioria adenocarcinoma. E o que eu apresentei ontem foi uma análise inicial dos primeiros 78 pacientes que tem sequenciamento de exoma completo e sequenciamento de RNA. E além de a integração com outras plataformas de estudo do... Como é que eu vou dizer? Estou focando a palavra em português aqui. Do repertório imune dentro do microambiente tumoral, né? Então, assim, algumas perguntas bastante, assim, diretas. A primeira delas foi assim. Já que a gente tem o sequenciamento de exoma, a gente consegue avaliar todos os genes relacionados ao câncer. Quais são as mutações que estão associadas à carga mutacional e PD-L1? Então, na nossa coorte, os genes mais comumente afetados foi o que você esperaria. P53, EGFR, CARAS. Além de outros, como STK11, KIP1, outros genes comumente mutados em câncer de pulmão. Então, o primeiro dado que a gente observou foi como esperado que os tumores EGFR mutados. E aí, todo o espectro do exom-18 ao exom-21, eles consistentemente têm uma carga mutacional baixa. Comparado com os que não são mutados. Além disso, a expressão de PD-L1 é muito baixa, que também não é nenhuma novidade. A gente já sabe disso. A gente, inclusive, tem dados prospectivos com a monoterapia emocional, que esses tumores realmente refratados. Agora, o que foi interessante é que mutações no gene CDK, N2A, que expressa o P16, foram associadas a uma alta carga mutacional, comparado com que não tinham mutação, e alta expressão de PD-L1. E tem algumas hipóteses para isso, né? Porque você está falando de um gene que basicamente regula o ciclo celular, né? Então, acaba sendo que um gatekeeper gene, né? Que quando esse gene está afetado, você esperaria que o tumor fosse propenso a desenvolver mutações emocionais. Interessante, porque é o mesmo gene do melanoma familial, né? E é um dos genes mais mutados de melanoma, que também são os tumores que mais respondem também à imunoterapia. Perfeito. E isso tem a ver com carga tabágica, ou vocês chegaram a ver alguma coisa? Aparentemente, tem. Mas, como eu te disse, é uma corte ainda de 78 pacientes. Então, a gente precisa de uma validação mais robusta. Eu deixei isso muito claro para todo mundo que passou no posto ontem. E agora, o que a gente está visando, eu vou falar um pouco mais disso, desenvolver e validar alguns desses resultados em cortes mais robustas. Por exemplo, como o TCDE e tem algumas outras cortes dentro da instituição, dentro do E.J. Anderson, que poderiam ser usadas para fazer esse tipo de validação. Então, essa foi a primeira parte focada mais no exoma. A segunda parte, uma pergunta, mais uma vez, bem pontual, com uma grande aplicabilidade, que é o seguinte. Quais são os genes? E qual é a expressão desses genes que modula negativamente a expressão de PD-L1? Então, a gente tinha sequenciamento de RNA, como eu comentei, que a gente consegue fazer uma análise bem ampla disso. E tiveram alguns achados interessantes. Então, a gente viu que vias, por exemplo, como o do TGF-beta, que inclusive teve uma apresentação ontem, de novas moléculas para inibir essa via, está consistentemente associada com baixa expressão de PD-L1. E, além disso, a via do WNT-beta-catenina, que também já foi bastante reportada em melanoma, parece que em um pulmão também tem um papel e está significativamente correlacionada a baixa expressão de PD-L1. Sofisticando um pouco mais essa análise, a gente tentou avaliar quais são os genes propriamente de sinal, porque isso é uma via, assim, uma análise de vias. Então, você pode perder um pouco de sinal, porque você basicamente está usando vias que foram, assim, descritas e colocadas no site, por exemplo, do Broad. Mas tem alguns genes que podem não estar contemplados e não bem representados nessas vias. Então, a gente tentou analisar individualmente cada um dos genes. E o que a gente observou são alguns sinais interessantes. Então, obviamente, a gente achou que TGF-beta-2 está associado com baixa expressão de PD-L1, mas também outros genes, como, por exemplo, o IAP1, que inclusive tem uma apresentação da empresa mostrando um inibidor de IAP1, que é um modulador daquela via Ripple, que está bastante associada. Está sendo muito falada essa via, gente, Ripple. Então, assim, foi um dos genes que a gente achou que está consistentemente associado a baixa expressão de PD-L1. E a via da adenosina também, que é outra coisa que vem ganhando bastante atenção, porque algumas empresas estão desenvolvendo moléculas anti-CD73, anti-CD38, e até antagonistas de receptor de adenosina 2B, né? Foi exatamente esse ano que a gente achou que está significativamente relacionado à baixa expressão de PD-L1. Então, agora, de novo, mais uma vez, dados preliminares, eu acho que tem bastante validação para ser feita, porque essa é uma das dificuldades de lidar com o sequenciamento de RNA, né? Porque você está, basicamente, pegando o tumor, você está macerando e triturando tudo, você extrai o RNA, só que você não sabe se isso aqui é célula estromal, se é célula tumoral, se isso é célula um, né? É aí que as tecnologias de sequenciamento de célula única, de RNA, estão ganhando bastante força. Então, essa é uma das limitações do método. Então, é claro que a gente está planejando validar isso, como eu disse também, em cortes mais robustos, com um número maior de pacientes. Para a gente que está no Brasil, é importante essa questão da qualidade da amostra, né? Hoje, se você não conserva material, você não consegue fazer nada disso. Então, é importante estimular que a gente tenha biobancos, que a gente guarde material em diversas fases do tratamento, né? Hoje, você recomenda guardar material da biópsia, guardar material de biópsia líquida também, para a gente poder olhar esses marcadores para o futuro. Não, sem dúvida. E uma pergunta, Marcelo, para a gente finalizar, qual a implicação que a gente poderia transpor para a clínica disso? Porque hoje, dentro do campo da pesquisa, a gente fazer sequenciamento de genoma e fazer RNA-SIC, ainda é um pouco fora da nossa realidade. O legal é quando você tem essas ferramentas integradas, como vocês fizeram, né? Levantando os marcadores para, aí sim, esses marcadores virarem painéis diagnósticos. Você acha que a gente está chegando perto disso? Olha, eu acho que isso é uma dificuldade real. Porque, assim, eu acho que são ferramentas interessantes, eu acho que são que, nesse momento, vão ajudar muito a gente a avançar o campo da imunoterapia. Mas você tem razão. Eu não acho que são coisas, como esse aqui, que estão prontas para o prime time de aplicabilidade. Isso, sem dúvida, não é o caso. Agora, o que eu acho que essas ferramentas podem ajudar é, como você falou, que o armazenamento de tecido, que é extremamente importante nesse contexto, podem ser úteis porque, assim, vamos dizer que eu peguei esse sinal, né? Lá no seu sequenciamento de RNA. Se você conseguir validar isso, por exemplo, como eu falei, em outros cortes, mas o bus, o número maior de pacientes, tal, aquele sinal, aquele sinal que vai ficar com mais cara de um verdadeiro positivo, né? Não um falso positivo. Se você olhar para moléculas, por exemplo, como a via da delusina, você pode, por exemplo, fazer imunistoquímico. É isso que eu ia te falar. Talvez a maior aplicabilidade disso é se a gente tiver uma expressão de proteína, que isso, para a prática clínica, para a gente, torna-se um exame mais viável, pelo menos, no dia a dia. Exatamente. Concordo em gênero, e exatamente esse é o racional. Então, você vai usar essas ferramentas para você conseguir analisar o seu biomarcador. E aí, você pode passar isso para a aplicabilidade clínica, como é o mais barato do imunistoquímico. Você pode fazer uma marcação, por exemplo, vamos pegar o exemplo da via da delusina, você pode marcar para ser desse 38. O imunistoquímico é uma coisa super barata, super disponível. E essa é uma proteína que está expressa na superfície celular. Então, é muito fácil você fazer isso. Então, eu acho que assim, voltando, tentando responder a sua pergunta, eu acho que não são ferramentas que hoje são para a aplicabilidade clínica, mas que elas podem ajudar a gente a construir e pavimentar o caminho em direção à aplicabilidade clínica, que é exatamente a função desse congresso. Esse congresso, a missão dele é como a gente vai chegar da bancada, validar isso inicialmente, clínicamente no uso do repito perspectivo, com outras ferramentas, para aí sim a gente chegar e falar assim, agora a gente está com uma ferramenta robusta, um alvo interessante, que a gente vai desenvolver clínicamente. E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar com relação ao projeto, a gente falou bastante do tecido, mas uma coisa que para mim está muito clara nesse congresso, que é assim, para mim, um grande tema da ICO esse ano, foi a biópsia líquida. E isso é uma das coisas que eu queria salientar, que nesse projeto é muito interessante, porque além do tecido, a gente estocou a amostra de sangue desses pacientes. Você consegue monitorar a resposta terapêutica. Então isso foi um investimento, um esforço muito grande. Doença residual mínima. Para você capturar amostras de sangue antes da cirurgia, depois da cirurgia, e assim, um mês depois da cirurgia, quatro meses depois da cirurgia. Então isso tem um potencial muito rico. Porque assim, as ferramentas que a gente viu aqui, a gente está vendo no congresso, você tem empresas desenvolvendo plataformas mais sofisticadas, com metodologias mais sofisticadas, como mitilação, até tem essa nova questão da fragmentômica, que dependendo da forma como o demiato moral é degradado, e cai na circulação... Fragmentos pequenos, fragmentos grandes de DNA. Exato. Mas mais do que isso, você conseguir ver como esse DNA está estruturado na circulação, para identificar isso é DNA tumoral, isso é DNA não tumoral. Então assim, as aplicabilidades disso são ilimitadas no meu amigo. Porque é como você falou, você pode monitorar doença residual mínima, e a gente até vai precisar definir isso. Doença residual mínima é molecular, isso é mutação, tem uma série de coisas que vão vir atreladas a isso. Mas mesmo, por exemplo, para outras questões, que são grandes dúvidas da clínica, por exemplo, quem é o paciente que se beneficia com tratamento adjuvante em câncer polovetáceo de 2? Quem é o paciente com câncer de pulmão que se beneficia de adjuvância? Então assim, tem uma série de implicações clínicas, que aí eu vejo que não é uma coisa que... Para mim está muito claro que tem um caminho já, que está bem estabelecido, para onde essas coisas vão se deslocar. Momentos de decisões clínicas, às vezes difíceis, né? Exatamente. Bem, pessoal, eu queria agradecer então, primeiro ao Marcelo, pelo primeiro excelente trabalho apresentado aqui, está sendo um sucesso, e a vocês pela audiência, muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela participação, é um prazer. E aí, E aí